Cara, olha o nível de detalhe ali, ó, no Blower. Olha lá. Mano, dá uma olhada nos meus carros aqui, ó. Eu tô cheio de carro já, véi, cê é louco. Comecei a jogar semana passada o negócio aqui, ó, até a Mercedon tem. Essa Mercedon já apareceu no vídeo aí, ok, né? Gravei agora há pouco. Tô gravando mais um vídeo agora. Mas eu decidi fazer uma tunagem no carro aqui, manos. Cês tão vendo no título aí já, mas vou fazer um suspense, né? Porque esse cara sou eu. Não, mas falando sério, manos, nem eu sabia que eu tinha ganhado. Ó, ó o carro do Brian que eu já tunei aqui. Mas isso vai ficar aí por enquanto. Já vai ficar pra um outro vídeo. O carro do Han tá pronto aqui também já. Mas cadê, cadê, cadê o bicho? Cadê o bicho? Mano, que carro lindo, véi, cês não tem noção. Cadê? Cadê o bicho? Aqui, ó. Aqui. Ó, Dodge, um americano, irmão. Ah, não. Dodge, um americano. Ó o Dodge, um, manos. Pô, o Dodge, um, na verdade, quase não precisava de filmagem, né? O desempenho dele... Deixa eu ver aqui. Deixa eu até ver aqui, manos. O desempenho dele é S1. Mano, é absurdo. Eu e o Igão, a gente tava testando online do Horizon 5 de sacanagem, mano. Só de zoeira. Só pra gente testar mesmo. E a gente levou dois carros ali na pista de arrancada e a gente arrancou, mano. E esse carro aqui acompanhou... Eu acho, eu acho, não tenho certeza. Eu acho que o Igão tava com uma... Uma Lamborghini Elemento, eu acho. Não lembro, mano. Sendo bem sincero, não lembro. Só sei que esse carro não só acompanhou como passou a Lamborghini. Ó o corte de giro. Escuta o ronco, velho. É a arrancada. Você tá louco, manos. E hoje, o que eu decidi fazer? Tunar. Óbvio, né, manos? Vamos levar o bichão pra tunar. A gente dá pra melhorar bastante coisa nele aqui ainda. Dá uma olhada nisso. Acho que é traseirinho um pouco, né? Ó. Delícia pra andar com esse carro, manos. O ronco dele é mais legal. A parte mais legal é o ronco. Mas vamos lá, vamos parar de enrolar. Vamos parar de enrolar. E vamos tunar. Eu acho que eu tenho que ir lá... No Horizon, né? É. Deixa eu voltar lá pra... Pro festival, manos. Eu vou voltar rodando com o carro. Eu ia dar um pulinho lá. Usar o teleporte. Mas não, manos. Eu vou rodando com o carro aqui porque é muito gostoso acelerar aí, velho. Pode que é bonito, velho. Tem o modo foto dele aqui. E eu tava voltando pro festival e vou ficar meio errado, velho. Ups. Aí você sabe, hein? Agora sim. O que é isso, cara? Ele é lindo. Eu não sei se ele é original assim, ó. Dessa forma. Tipo, rodona azul. Esses pneus ali. A plotagem também. Eu não sei se ele já tá com uma plotagem diferenciada. Ou se é essa a plotagem original do carro. Não sei, mano. Tô sendo muito honesto. Tô honestão hoje. Não sei, velho. Então, eu vou voltar ali. Ó. Modo foto. Cara, eu queria que tivesse entrado no modo foto com ele de lado. Bonitão. Com a fumaça indo atrás. É. Deu quase isso. Mas, ó. Ó. Véi, dá pra fazer uma thumb. Dá pra fazer uma thumb com esse modo foto do Horizon 5. Tá lindo demais. Deixa eu tirar essa cara de... Olha aqui, ó. Tchau. Ó. Muito melhor, hein, velho. Ó. Só a carangue, hein. Só a carangona. Dojão é lindo demais, cara. Dojão é lindo demais. Mas nós vamos deixar ele mais bonito. E mais brabo ainda de tunagem, hein. Vamos lá? Vamos pra... Vamos pra... Pro... Pro festival? Partiu. Eu vou bater esse carro, velho. Eu vou estragar ele. Nossa. Vai, rapaziê, ele. Vamos lá. Chegamos aqui no festival. Agora, hora da tunagem. Hora que a galera gosta. A galera meio que dá umas criticadas na minha tunagem. Mas, pô, eu sei tunar mó bem, velho. Fica tão bonito. Tá, primeira coisa. Vou mexer no aprimoramento aqui no desempenho do Dojão. Eu poderia colocar aqui o desempenho S2. Mas ele vai descaracterizar o ronco dele. Então, vamos fazer... Vamos usar aquela tática suprema da relação aqui de marchas. Ó, velocidade máxima. 2,96. Vamos colocar o 2,65. Vamos ver pra quanto vai. Vamos ver. De 296 km por hora. Eu coloquei o 2,50. 3,65. Vamos colocar o 2,65 agora. 2,65. De 3,42.2. Acho que vai perder o desempenho. Não. 3,46.6. Beleza. Beleza. Essa primeira... Primeiro aprimoramento... Isso aqui, mano... É personalizado. Você não gasta pra fazer isso, tá? Você vem ali, mexe e pronto. Agora vamos mexer aqui, ó. Essa peça que eu queria. Eu vou deixar essas rodas aí, cara. Essas rodas aí tá... Tá... Deixa eu ver se eu trocar o motor aqui. Perdei velocidade. Tô de boa. Provavelmente aqui vai ter ganho. Ou não. Não vai ter ganho não. Torque e potência não muda nada. Também não. Isso aqui provavelmente não vou ter que mexer. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar só a aparência do carro. Tem uma coisa aqui, ó. Que dá pra colocar. Que eu acho mais legal. Que a galera toda vai curtir também, ó. Isso não. Isso não. É essa peça aqui que eu queria, mano. Ó. Olha isso, cara. Mano, na moral. Deixa eu tirar a minha face cut aqui de novo. Ó, ó. Se liga na borboletona, ó. Ó o carro mexendo. Ó o joão americano. Ha, ha. Sensacional, velho. Vamos colocar. Deixa eu ver as rodas, cara. De repente tem uma outra rodinha que vai ficar legal também. Eu sei que aqui, ó. Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu ver esse aqui. Desce, desce, desce. Tem que ser estrela, né, mano? Tem que ser uma estrelinha bem... Bem filé. Vamos ver, não. Não é aqui, não. Eu acho que é aqui, ó. Aqui. Essa mesmo, mano. Essa BBS, pô. Essa BBS fica muito zique nesse carro. Vamos ver que tamanho de ar eu consigo colocar aqui. Mano do céu. Olha isso. O detalhe é louco. O detalhe é louco. Pena que eu acho que não dá pra mexer na suspensão. Eu vou tentar mexer na suspensão. Pra... Pra... Pra frente ficar mais baixa e a traseira mais alta. Provavelmente vai ser em personalizar lá depois. Tá. Aqui já tá filé. Mano, acho que não preciso fazer mais nada além disso aqui, né? Vamos instalar aqui a comparação. Gastei pouquinho, pô. 9 mil de CR só. 9 mil é troco. Em uma semana eu fiz mais de 1 milhão de CR. Assim. Não sei por que foi tão rápido pra conseguir CR. Mas... Eu consegui. Eu tive muita sorte nas roletas também. Teve roleta aí que eu ganhei 250 mil. Teve uma roleta que eu girei, que eram aquelas que rodam 3. Uma deu 250, a outra deu 100 mil e ganhou um carro ainda. Então foi a sorte. Tá. Deixa eu ver aqui a personalização. Molas. Dianteira e traseira. Provavelmente aqui, ó. A altura do carro. Dianteira. Vamos ver como é que ele vai ficar assim, manos. Na altura. Questão de altura, tá? Deixei a parte... É pra parte traseira do carro tá bem mais alta, tá? Vamos ver aqui os designs da comunidade. Como é que estão pro dojão, manos. Vai ter um... Olha só. Sabia! Eu sabia! Eu não lembro o nome desse personagem, mas é o cara do... Do... Do Carros lá. Esqueci o nome dele também. Pô, faz tempo que eu não assisto Carros. Eu tenho que assistir Carros, mano. Tô com saudade. Pô, filme bom, filho. Não é pra criança não. É pra adultão também, macho. É muito da hora, velho. Eu vou colocar. Não tem que colocar, não adianta, cara. O que? Colocar o design. Depois eu vou pintar ele de preto. Deixar aquele dojão basicão. Filé, manos. Só que é sempre um padrão, né? Tipo, dojão, rebaixado. Um blower e preto, manos. É sempre isso. Então eu vou mudar um pouco agora. Vou colocar aqui o adesivo do Relopogo Marquinho. Do amigo do Marquinho. Acho que tá... Podem pôr notas aí na descrição, nos comentários pra tunagem. A galera sempre que eu assisti com minhas tunagens, ó. Mancada, hein? Ó a Pabluende, ó. Ó a Pabluende, ó. Ó, ó. Sua cara, rapaz. Porque, ó... Isso aqui ficou lindo demais, velho. Vamos levar o bichão na pista de arrancada lá. Olha isso. Olha esse trem na frente aí, ó. Balançando. O que que é esse negócio na frente balançando aí, manos? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Velho, céu. Ó, tem a câmera do bichão aqui, ó. Balangando, ó. Cê tá louco, mano. Ó, na moral. O dojão ficou zica. Ah, eu não mexi na cor das rodas, cara. Mas eu acho que essa cor aí tá aqui lá também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma arrancadinha com o bichão aqui. Agora a gente tá pegando mais de 300 por hora, né? Mas ele não pegava 300, não. Tá... Pega, manos. Modo foto agora. Vamos ver. Vamos ver a diferença do modo foto. Nossa senhora, velho. Na boa, manos. Na boa, né? Na boa. Notas pro meu dojão, manos. Notas pro meu dojão. Eu dou 10, cara. Eu dou 10, porque, né? Eu posso. Eu tunei, eu tenho que dar 10. Mas eu acho que ficou zica mesmo, manos. Olha isso, cara. Isso aqui dava fácil pra fazer uma thumb. Inclusive, o Bigão deu a dica pra mim. Pra mim usar esse modo câmera pra fazer as thumb. Mano, zica demais. Olha isso, cara. Cê é louco. Cê é louco, manos. Aí. Trava, 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 trava. Trava. Pô, ele já não tá mais com aquele corte de giros. Ah não, agora tá, ó. Tava segurando o freio, não vi. Vamos lá. É do céu, cara. Olha por dentro, cara. O nível de detalhe do força é negócio que não tem, cara. Pra bater. Ó, tem gente fora o Speed 2021. Ô, o Electronic Arts. Vamos fazer alguma coisa aí, porque senão... Ah não, nossa senhora. Queria passar no meio ali, bonitão, num drift de lado. Consegui arrebentar os dois lados do negócio aqui. Não dá nada, não, manos. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Queria tunar aqui o doajão pra vocês. Tenho vários carros, manos. Que eu... Tem vários aqui que eu nem mexi ainda. Nem experimentei, nem andei com os carros ainda. Então, se vocês gostarem desse vídeo aqui de tunagem, eu posso fazer mais tunagens de outros carros. Inclusive os carros que vocês pedirem aí pra mim nos comentários, tá? Eu ganhei o Coinseg também aqui. Cadê o Coinseg? Eu sou meio sortudo, manos. Ó, aqui o Coinseg. Um que eu quero ganhar é o Regera, manos. O Regera é pra ser o carro mais rápido do jogo, tá? Pegando mais de 300 milhas por hora. Vai dar mais de... Dependendo da tunagem, ele pega uns 500 por hora. E eu quero ver se tem a 599 EVO também, porque eu não achei nenhuma ainda. Dentre outros carros, tá? Então, se vocês gostaram desse vídeo de tunagem, mandem aí nos comentários que eu posso tunar mais e trazer outros carros tunados pra vocês. que nem o Suprão aqui, ó. Que eu vou... Eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar. Porque eu não andei com esse Supra ainda. Ah, nem em live. Não, acho que em live eu até andei. Ó. Mano. 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 Ó. Ah, o cara tem um Regera, velho. Volta. É esse carro mesmo que eu quero, mano. Olha isso. Ha. Eu vou... Eu vou emparelhar com ele aqui. Ele vai querer correr? Vixe. Ha, ha, ha. Ó, o Terrier gerou. Pera aí, pô. Pera aí, pera aí, pera aí. Olha lá. Cara, não tem como. Cara, o cara sumiu da minha frente. Tô mancada, hein. Lindo, velho. Lindo. Dá uma buzinadinha pro adversário aqui. Ó. Não dá, cara. Não dá. Você é louco. Volta aqui. Anda muito, cara. Anda muito, Regera. Lindo demais, manos. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, falou. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.